E hoje o nosso programa na boca da noite em ritmo de romantismo com esta lua linda de fundo vamos invadir o ensaio de Júnior Cavalcante, isso mesmo, ele que canta esse ritmo gostoso que você está escutando agora a gente vai então conhecer um pouco mais da musicalidade de Júnior Cavalcante, vem comigo Opa, estamos aqui com o Júnior Cavalcante, viemos hoje aqui invadir o ensaio dele e mostrar pra você a musicalidade desse trio maravilhoso, ou melhor um quarteto, né? Obrigado pela presença aqui na minha casa, na minha humilde residência, né? A gente fazendo esse ensaio maravilhoso aí, agradeço muito a presença de vocês, cara. Júnior, me diga uma coisa, quanto tempo já de estrada, né? Você é parnaibano, nasceu aqui? Sou parnaibano, mas fui pra São Paulo, passei 12 anos em São Paulo, acho que 12, eu fui 13, não me recordo muito bem, mas 13 anos em São Paulo aí depois vim pra cá e voltei pra minha terra maravilhosa pra poder fazer essas festas maravilhosas que todo mundo tá gostando aí. Me diga uma coisa, nessa sua ida lá, você continuou cantando qual ritmo? Foi banda de forró, baile, como é que foi? Banda de forró, banda de forró, é agora que eu trouxe o Arrocha pra Parnaíba mesmo, mas foi banda de forró que eu cantei lá em Parnaíba, lá em São Paulo. Em São Paulo, né? A sua banda hoje é composta, você, uma cantora, conta aí pra gente como é que tá falando. É cantor, cantora, tecladista, guitarrista e percussão, só que o rapaz não veio hoje porque cansado pra caramba de tanto trabalhar, porque na nossa Parnaíba é assim, tem que trabalhar e dá muito pra você ter o sustento na sua família, né? É verdade, dá pra viver só de música hoje em Parnaíba? Dá, se você trabalhar bem direitinho, como nós estamos trabalhando bem direitinho, tá dando pra viver. Aproveitando esta lua linda e maravilhosa ali de fundo, Júnior Cavalcante vai cantar um romantismo pra você, um estilo bem gostoso que é o Arrocha. Arrocha, Júnior! Vamos nessa! Vitor nos teclados, vizinho na guitarra. Me garotou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dono do seu coração. Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, fui o último a saber. Perdei amor, eu fui fiel, você com outro em um papel. Aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro adorno Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Eita, coisa boa! Maravilha, maravilha, romantismo Esse aí é o ritmo chamado Arrocha, né? É o Arrocha, eu ia fazer os dois É o Arrocha, que todo mundo fala que é o brega Mas esse aqui é o verdadeiro Arrocha Arrocha sertaneja Que a gente tá fazendo pra galera que gostei E tá todo mundo gostando Me diz uma coisa O repertório de Júnior Cavalcante hoje é baseado em quê? É eclético, toca de tudo É que o povo gosta, vocês fazem? É eclético Só que hoje a gente tá abrangendo mais o forró Porque a população aqui, ela pede mais o forró Porque a gente tá fazendo o forró Mas o que a gente toca é até eclético É MPB, forró, Arrocha, Seresta Até brega a gente toca O que pedir a gente toca Quem foi então curtir um show de vocês Onde você estiver se apresentando Pode ir na certeza de curtir todo estilo musical Todos os estilos musicals e a galera tá gostando E eu tenho certeza que quando a gente toca A gente pede, a galera pede bis Que é muito bom Pronto, já pra pedir bis Vamos então escutar mais uma De Júnior Cavalcante Aqui no nosso programa Na Boca da Noite Júnior Cavalcante é um bimbo pra você Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu E tá roxeta, e tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio E tá roxeta, e tô nem vendo E pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo E vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo E vagabundo Opa! Rapaz! Uma cantiga dessa não tem caba no mundo Que não coce a goela Pra tomar uma cervejinha, uma brejezinha, né? Um whiskyzinho, né? Um repertório desse maravilhoso Pra você dançar com a sua príncipa, né? Tá aí num barzinho, num ambiente assim Que é onde você se apresenta hoje, não é isso, Júnior? É isso, com certeza A gente toca em tanto casa de show como barzinho Que é onde a gente cresceu também Foi justamente aqui nos barzinhos Que a galera, meu, tem com certeza Quando a gente toca uma vez Aí o dono do clube já Oitão do bar já liga Olha, quero vocês no outro mês Na outra semana E tá assim Vende aí teu peixe Então, hoje Na sexta-feira A gente vai estar no bar do Ivan No balão da Guarita A partir das 10 horas da noite Sabadão A gente vai estar Na rua São Francisco Na casa da Dóia Na sede do Bloco Aik Vida Certo? Vai ser o lançamento do Bloco Aik Vida A gente vai fazer lá Estilo de Carnaval E no domingo A partir das 2 da tarde A gente vai estar no Country Club Certo? E à noite A partir das 8 horas A gente vai estar Lá no Novo Bar Na 3 de Maio No Bar do Olavo Maravilha, então Como é que faz pra seguir vocês Então nas redes sociais? É só procurar Júnior Cavalcante no Facebook A gente coloca toda quinta-feira A agenda de show lá E através do nosso WhatsApp também Que é o 99075947 Pode levar o seu esquema Sua banda pra qualquer lugar? Qualquer lugar A gente leva toda a estrutura de som E iluminação Que a galera gosta Então, encerrando assim Nossa atração musical De hoje, sexta-feira Próxima sexta Tem mais O nosso programa Na Boca da Noite Mostrando os talentos Que nossa Parnaíba tem E pra finalizar Mais uma dele Júnior Cavalcante Até sexta Júnior Cavalcante É o bingo pra você curtir Olha que hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha Pra sentir minha pressão Eu adoro no teu jeito Tu descendo até o chão E você tá querendo Sentir a minha pressão E todo final de semana Eu me encontro Valorizado Apogando o meu CD Tem que respeitar a bancada Gatinha, vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Agora vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Próxima! Júnior Cavalcante Olha que hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Eu tô na boca da noite Pra sentir minha pressão E todo final de semana Eu me encontro com a moizada Tocando pro meu CD Tem que respeitar a bancada Gatinha, vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Gatinha, vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão E saindo ao vivo, hein Na boca da noite Gatinha, vem fazendo amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.